O que é isso da bolinha? Eu vou, estou sonindo o passo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei não, vou dar notagem Não é para frutar, não? A rocha, sei! O que é isso? O que é isso? O que é isso?